Olá, para você que acompanha o Interesse Público. É hora de ficar por dentro dos assuntos que foram destaque no Ministério Público Federal, no Redação MPF. O Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia da Covid-19, o GIAC, enviou recomendação ao governador do estado do Pará para que seja observado o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, quanto à ordem dos grupos prioritários, especialmente no que diz respeito à imunização de povos tradicionais, comunidades quilombolas e ribeirinhas, além de pessoas privadas de liberdade. O documento destaca que as doses de vacina disponíveis no estado devem ser preferencialmente destinadas aos grupos prioritários e solicita ainda que o governador informe quais medidas estão sendo adotadas para viabilizar o acesso das populações vulneráveis à vacinação, em especial, as medidas de busca ativa desses grupos. Em Erechim, no Rio Grande do Sul, o Ministério Público Federal obteve decisão judicial favorável na ação civil pública que cobrava dos correios a implementação da entrega domiciliar de correspondências. O MPF recebeu a notícia de que diversos moradores em vários bairros do município estavam sendo privados do serviço de entrega domiciliar de correspondências. A falta de entrega atingiu mais de 10 loteamentos com estudo de viabilidade aprovada, o que significa cerca de 800 famílias que não eram atendidas pela empresa e mais 2.600 que sequer possuem estudo de viabilidade para entrega pelos correios. A empresa brasileira de correios e telégrafos deve comprovar em 90 dias que adotou medidas necessárias sob pena de multa diária de R$ 500. No Maranhão, a Justiça Federal determinou que a Companhia de Saneamento Ambiental do Estado comprove a imediata manutenção dos equipamentos defeituosos de uma estação elevatória de esgoto que tem causado danos ambientais no Rio e Praia do Calhau, localizados em São Luís. Além de um projeto de restauração dos equipamentos com cronograma de reforma que deverá ter duração máxima de um ano, especificando as obras a serem realizadas pelos laudos periciais emitidos pela Polícia Federal e pela Polícia Civil do Estado, foi comprovado que o mal funcionamento dos equipamentos mantidos pela CAEMA está contribuindo para a ocorrência do fenômeno da língua negra. A empresa terá que pagar multa de R$ 50 mil para cada descumprimento comprovado. Em Goiás, o Ministério Público Federal do Estado, o PROCON, a Defensoria Pública Estadual e a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Consumidor recomendaram ao site Amazon.com que retire imediatamente de seu catálogo de produtos todo e qualquer conteúdo de incitação ou suicídio, realizando busca ativa destes conteúdos, bem como sua imediata exclusão do site. Foi recomendado ainda que a empresa altere os termos do dispositivo que permite que o próprio autor do livro publique a sua obra no site. De acordo com a recomendação, o Código de Defesa do Consumidor prevê que é direito básico do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Com essa última notícia eu fico por aqui. A gente se encontra na próxima semana.